É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Não sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é ilúdio Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Dou uma colocada forte, colocada forte, volto só ano que vem Dou uma colocada forte, colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero pipa 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 pá Vai descendo o poupa e vai te mostrar o que eu sou E fica de brincadeira, vai tomar é no pupu Vai descendo o poupa e vai te mostrar o que eu sou E fica de brincadeira, vai tomar é no pupu Vai descendo o poupa e vai te mostrar o que eu sou E fica de brincadeira, vai tomar é no pupu Vai descendo por parede Vai tomai é no Pupu Vai tomai é no Pupupu Vai tomai é no Pupu De Day Dicuben Tchau, tchau, tchau